Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui mais uma vez no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal. Hoje eu trago para vocês uma aula terapia super incrível, não perca, nós falamos muito sobre a essência do ser. Nossa, foi uma aula intensa. Roberto, eu quero muito aprender sobre a essência do ser. Então, nesta aula terapia que eu fiz com a Marli Lázari, ela mora em Barão, no estado do Rio Grande do Sul. E ela me pediu uma aula terapia, nós fizemos, gravamos, e ela autorizou que publicasse, obrigado já de antemão, mais uma vez para a Marli, que autorizou a publicação da aula terapia que nós fizemos. E detalhe, se você gosta do meu trabalho, você mora aí no Rio Grande do Sul, na cidade de Barão, nas Redondezas, e quer um trabalho de reflexologia, de reflexoterapia padrão meu, se você gosta do meu trabalho, então aí no Rio Grande do Sul você pode contar com a Marli Lázari. Aqui na descrição do vídeo tem aí o WhatsApp da Marli. É só, nossa, eu gostei tanto, eu quero ser atendido pela Marli, que faz um atendimento semelhante ao que eu faço aqui em Sorocaba. Então você, aqui na descrição do vídeo, tem aí o WhatsApp da Marli Lázari. É só você entrar em contato com ela, que ela vai atender com todo carinho, com toda habilidade, com todo respeito, e vai entregar um trabalho fantástico para vocês. E lembrando que em breve a Marli tem um dos projetos dela, ela está indo para a Itália, né, dar sequência no trabalho dela e nos projetos de vida dela. Marli, brigadão, sucesso para você, e vocês todos acompanhem esta aula que foi a essência do ser. Falamos bastante sobre a essência do ser. Assistam, Marli, brigado, assistam a aula. Seja bem-vinda. Gratidão. Que bom, deu certo, a gente está aqui. Como eu comentei com você, estava organizando as aulas, né? A gente não para, então dá para a gente coordenar o nosso tempo. Me fala um pouquinho mais de você, como que eu posso te ajudar? Então, assim, tudo começou em novembro do ano passado, quando eu fui fazer a minha revisão do Marca Passo. E aí o cardiologista e o técnico ficaram fuçando lá, brincando no computador, desligaram alguma coisa lá, de repente eu apaguei, né? Eu acordei com o meu cardio me chacoalhando. Nossa. E aí eles chegaram à conclusão que eu estaria com uma fratura em um dos eletrodos do Marca Passo e eu teria que fazer uma cirurgia com uma certa urgência para colocar o novo. Só que eles aumentaram a frequência do meu Marca Passo, assim, muito alta. Chegava a pular no peito, chegava a pulsar o braço, inclusive, sabe? E isso me debilitou muito. E aí, assim, até entrar em contato com o eletrofisiologista que implantou o Marca Passo da primeira vez, toda aquela situação, definir local, data, se passaram duas semanas. E aquilo me debilitou muito, sabe? Eu desmaiava, e eu moro sozinha, né? Meu filho mora longe de mim. E teve uma madrugada que eu levantei para ir no banheiro, eu cheguei na porta do quarto, acordei no chão, desmaiei, sabe? Perigo, hein? Não consegui me alimentar. Tá, é um perigo, sim. Tudo bem, aí eu fiz a cirurgia no dia 24 de novembro, deu tudo certo. Até duas semanas depois da cirurgia eu me recuperei bem. Só que depois comecei com sintomas de formigamento nas mãos, falta de ar, acordava durante a noite com uma batedeira no peito, falta de ar. E aí a minha doutora me pediu vários exames e ela constatou que eu desenvolvi hipertireoidismo. Aí ela me prescreveu tapazol em jejum, tá? E eu tomei por três meses. Aí continuei ruim, sabe? Continuava ruim. Aí eu procurei uma endócrino, ela pediu mais exames e constatou que a minha tireoide estava em 0,01, e ela foi para 9,19. Ela disse, para agora. Nossa. Desenvolveu hipo. Tá, aí eu parei. E daí que eu te falei que no domingo de Ramos eu fui, não, foi no sábado, antes do domingo de Ramos, eu fui fazer a auto-reflexologia em mim e eu acordei no domingo de manhã. Sua imagem, sua imagem apagou. É, eu saí aqui, peraí, agora voltou. Agora voltou. Eu toquei aqui. Com muito formigamento nas pernas, nos pés e nas mãos, nos braços, muita arritmia, qualquer mínimo esforço que eu fizesse me dava arritmia, o coração acelerava, parecia que eu ia, a sensação de morte, sabe? De morte. Eu fui parar várias vezes no hospital. Tá, mas aí melhorou um pouquinho, eu fiz todos os exames, eu consultei com o meu eletrofisiologista, ele disse que tá tudo certo com a capaça, com o coração, ele pediu o teste de Holter, eu fiz, tá tudo certo. Eu só tenho umas extracístoles que eu tenho desde a infância, que são normais. Fiz raio-x de tórax, tá tudo certo. Só que assim, ó, eu continuo com um pouco de formigamento nas mãos, mais na mão esquerda, às vezes dá nos pés. E uma pressão aqui na nuca, na fronte, que me deixa um pouco assim, um pouco tonta, parece, e enfraqueceu bastante a minha vista. Tem dias assim que eu ando da empresa, eu tô caminhando dentro de uma bolha, sabe? Eu perco até um pouco a noção do senso. Eu ando assim, sem apetite, de manhã, hoje de manhã, por exemplo, acordei e não tomei café, não consegui comer nada. Tomei um Yakult agora. Muito amargo na boca, às vezes eu sinto uma pontada no fígado, estômago, às vezes, muito azia. Também eu nunca tomei remédio químico, né? Aí fiquei tomando três meses em jejum, tapazol, imagina. Um pouco apática, sim, eu sou bem pra frente, bem agitada o dia inteiro, sabe? Eu trabalho, eu faço dez coisas pensando na décima primeira, e eu tô assim, meio que deixando as coisas, assim, meio desleixada, meio sem vontade de fazer as coisas. Às vezes eu saio de casa e esqueço a chave na... Você trabalha com o quê, Marlin? Eu faço serviço terceirizado pra malharias, eu tenho um ateliê onde eu faço tem malhado, coloco golas nas malhas, coisa assim, acabamento, faz esse tipo de coisa. E tenho trabalhado muito nos últimos meses, assim, trabalho sentada direto. É um trabalho de... é um artesanato? Não é um artesanato, como que é isso? É, no caso eu uso máquinas, onde você coloca as golas primeiro, depois você coloca a peça, e aí fecha a gola e costura, essa parte aqui, ó. É trabalho de... A parte da gola... É um trabalho de costureiro, né? É um trabalho de costura, é isso. É, se chama remalhado. Remalhado. É, digamos que é parecido. Digamos que é parecido. E aí o que eu achei interessante, professor, é que há dois sábados atrás eu fui parar no hospital com uma crise, e eu tava, assim, bastante sem força, até chamei minha nora pra me levar, Ah, a doutora me pediu se eu era ansiosa, eu disse um pouquinho, mas eu não tô com problemas, eu tô ansiosa pra ir embora pra Itália, né? Isso sim, mas tudo bem, nada que... nada que me deixe, assim, tendo crise de pânico, sabe? Aí ela me disse que poderia ser pela falta do... que o meu organismo estaria sentindo a falta do remédio, ou poderia ser ansiedade. E aí ela me receitou soro com o remédio e umas gotinhas. E o que me chamou a atenção é que quando eu tava lá fazendo soro, chegou uma conhecida minha com os mesmos sintomas que eu, e ela prescreveu o mesmo tratamento. E aí eu perguntei se ela era ansiosa, ela me disse muito, eu tomava remédio, só que eu parei. Só que ela tem enxaqueca também. Mas eu não me vejo ansiosa a ponto de estar precisando de remédio. Só que, assim, depois que eu tomei o soro e o remédio, eu voltei pra casa assim, boa! Boa, tanto é que eu trabalhei até dentro da noite. Por isso que eu pedi ajuda, professor, porque eu já não sei mais o que buscar. É interessante, né? Vamos falar um pouquinho da Itália? Você já morou na Itália? Não, nunca. Já foi pra Paulo? Eu namoro o Stefano, nunca, nunca. Eu tava com a documentação toda pronta, eu namoro o Stefano, que é um italiano, há dois anos já. E aí aconteceu essa história da pandemia, trancou tudo, né? Mas, assim que liberar, ele vem pra cá, me buscar conhecer minha família, e daí a gente volta junto. Nunca, nunca fui. O meu bisavô veio de lá, mas eu tenho muita vontade de conhecer, mas pelo Stefano, né? E há quanto tempo você não vê fisicamente o Stefano? Eu nunca vi fisicamente, nunca. A gente só conversa, sério. Mas, assim, ó, eu sei que você acredita, e, assim, sabe quando você... Eu tive acesso ao meu registro, a caixa 1, 2, e, assim, eu me vi deitada em uma cama grávida, eu segurava um sapatinho de tricô azul na mão direita, e eu estava muito feliz, só que eu via o Stefano do meu lado esquerdo chorando, e ele me dizia, por que eu tive que te perder? Eu morri no parto em outra vida, professor. E, assim, sabe quando você olha pra uma pessoa e você diz, é essa pessoa, eu amo essa pessoa, eu nunca vi ele pessoalmente, mas, assim, eu não consigo me imaginar com outro homem, sabe? É uma coisa sem explicação. E vocês estão juntos há quanto tempo? Dois anos e dois meses. Sério? Interessante. Sério? Interessante. É, dois librianos. Dois librianos. Dois librianos. É. Interessante. Bom, a respeito da reflexologia, eu sou adepto de ter muito cuidado naquilo que se faz, né? E a gente sinaliza, dentro da reflexologia, algumas contraindicações. Contraindicações. No caso, e a questão do marca passo, eu tenho como, também, essa questão da contraindicação. Sim. E, ao que você me comentou, o que o seu médico comentou mesmo, que ele acha normal, como que é? Ele acha que não tem problema do ponto de vista do marca passo, porque são, pelo que ele entende, são, é uma pressão em pontos específicos. O que poderia estar gerando problema para o marca passo seriam aparelhos que funcionam com ondas eletromagnéticas. Então, o médico, ele é adepto a que você receba a massagem, é isso? Sim, é isso. Isso. E você tem algo explícito dele ou não? Como que é? Eu te mandei, no caso, o print da conversa. Aham. Ele me escreveu. Tá, Joana. Vamos falar um pouquinho da ansiedade que você acabou tomando algo que a sua médica recomendou e tal. Você lembra qual é o nome deste composto? Não, ela não me disse. Eu até liguei para o hospital no dia seguinte para perguntar, não me falaram. Porque a médica estava de plantão e ela já tinha saído. Ah, interessante. Então, eu percebo você realmente aceleradinha, né? Aceleradinha, né? Eu percebo você uma pessoa feliz, né? Tem um sorriso fácil no rosto, né? Não me parece uma pessoa melancólica, né? Que fica resmungando pelos cantos, né? Com todo respeito com quem é melancólico, né? É uma questão de observação. A gente está fazendo aqui uma aula de terapia, tá? Então, como você é minha aluna, dentro do curso Reflexologia, quando é aluno eu atendo de uma outra forma. Na terapia presencial ou na terapia online, né? Como você está aqui fazendo uma aula de terapia. Então, eu fico mais solto para falar algumas coisas a mais. E como eu estou em casa, tem cachorro hoje, estou em casa, né? Estou no meu escritório aqui em casa. Normal. Normal, tenho dois também. Isso. Já passou até carro de sol na rua, vendendo coisas. Mas vamos lá. Então, me fala um pouco, quando você melhorou, quando você se sentiu melhor na questão da ansiedade, quais foram os reflexos positivos no seu organismo? Eu cheguei em casa, consegui trabalhar, eu consegui fazer várias coisas que eu não tinha vontade de fazer. mas eu sei te dizer que eu trabalhei assim, me senti mais alegre, mais disposta. Sentei lá na máquina, trabalhei acho que até as 10 horas da noite, sabe? E bem feliz, assim, dormi super bem. Só que no dia seguinte, acordei de novo com... Não estava muito legal. Isso. Eu acho estranho. Então, vamos lá. Então, é assim. Bom, eu não sou médico, né? Acredito que você também não é, né? Você é minha aluna, acredito que você se tornou uma terapeuta. Então, eu entendo dessa forma. Quando a gente toma alguma medicação, alguma coisa assim, a gente vai ter um... A depender da medicação, né? A gente vai ter um efeito por algumas horas. Sim. Dar um efeito por algumas horas. A partir do momento que o composto X que a gente tomou, né? Ele saiu do organismo, a Marli volta a ser a Marli. É. Ou seja, você por um momento saiu, a Marli 1 saiu, entrou a Marli 2. A Marli 2 saiu, ficou a Marli 1. E a Marli 1 é essa que a gente está conversando agora. Isso. Tá? Isso. Então, esse trabalho que a gente faz com a reflexologia, com a reflexoterapia, ela envolve, dentro daquilo que eu ensino, envolve muito mais do que propriamente trabalhar a questão dos pés, da massagem nos pés. porque eu gosto de fazer uma abordagem integral do cliente, em que a reflexologia faz parte. Eu pego ela como, vamos dizer assim, como a terapia principal para chamar o aluno, para chamar meu cliente. Então, meu cliente, eu trabalho ele de uma forma integral, com várias outras técnicas. e a terapia que eu gosto muito de trabalhar, no caso, nisso que você traz, é envolver o cliente na terapia da essência do ser. Já ouviu falar da essência do ser? Muito. Isso. A essência do ser é um novo curso que a gente vai estar disponibilizando. Espero que esse curso possa estar disponível agora, no segundo semestre, a gente já está virando quase o semestre, no início do mês de maio. E ele vai dar um norte bastante interessante. Eu queria que você retomasse comigo o assunto do do Estéfano, como vocês se relacionam, como essa questão de você já ter vivido com ele, mas conta com mais detalhes para mim, para eu ter uma noção melhor. A nossa relação é maravilhosa, tá? Ele é assim, ele me dá completo suporte, ele me liga por vídeo umas seis ou sete vezes por dia, ele me dá ajuda financeira, além disso, ele não quer que eu me estresse, que eu me mate trabalhando, porque ele vê a minha dedicação, não sabe, ele diz, não, Marlin, tu não precisa disso, né? Mas é bom, é bom para a minha cabeça, porque como eu moro sozinha, eu, e eu sempre trabalhei, desde criança, então, eu, eu preciso ter uma uma ocupação, tanto é que eu estou fazendo esse curso, porque eu pretendo trabalhar com isso na Itália, e ele ficou muito feliz, porque ele, ele tinha interesse, inclusive, ele comprou vários livros, ele gostaria muito de ter feito esse curso, sabe? Ele tem interesse, um dos, o filho mais velho dele é fisioterapeuta, e aí, ele, ele gosta muito do assunto, e, e, o que mais? a gente se dá super bem, e como eu te falei, eu tive, eu tive acesso a esse registro Akashico, eu, eu sou bem. Segura um pouquinho, segura um pouquinho, me fala, registro, qual o nome que você deu? Akashico. 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 Registro de outras vidas. Isso. Outras vidas. E você teve este acesso numa sessão de atendimento? Como que foi isso? Não, não. Foi durante o fone. É uma projeção astral durante o fone. Eu tenho muito isso, sabe? É bem, bem claro, bem nítido. Você já teve outras vezes, com outras situações? Sim. Ah, tá começando a ficar interessante, tá começando. Ih, professor, se eu começar a te contar, eu trabalho muito no astral. Isso, segura aí. quero degustar, quero sorver tudo que você puder trazer para a gente que possa ser útil para você. Tá bom? Então, vamos lá. Registro. Akashico. 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 K de quilo, K de quilo, aquele? De quilo, o quilômetro. S, Akashico. S, C, I, C, O. Akashico. Legal. Eu achei interessante o termo, eu vou estudar, porque eu nunca ouvi esse termo. Que, em outras palavras, são registros de vidas passadas. É isso? Isso, isso, isso. Vamos lá. Isso. Registro de vidas passadas. Então, me fala do registro Akashico. 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 Isso. Eu me vi deitada numa cama. Eu estava grávida, porque eu via o meu barrigão. E era de um menino, porque eu segurava na mão direita meinhas azuis. E do meu lado esquerdo, na cama, eu via o Stefano ajoelhado chorando. Eu estava feliz, sabe? Estava contente. Mas eu via ele chorando e ele me dizia por que eu tive que te perder, por que eu tive que te perder. E eu senti, assim, um amor que não tem explicação. Eu me acordei, assim, completa com esse amor. Preenchido. Um amor muito grande. E há quanto tempo este sonho, essa viagem astral, faz quanto tempo que ocorreu? Esse sonho foi... Acho que foi em janeiro, se eu não me engano. Em janeiro. E ele sabe disso? Sabe? E ele acredita. Que legal. Ele acredita. Que interessante. Bacana. Inclusive, mais uma vez, falando comigo, ele vê a minha filha no meu lado esquerdo, porque eu perdi a Carolina em 2015. acho que eu não te contei, acho que eu não te contei, mas eu engravidei e eu perdi a Carolina 15 minutos após ela ter nascido, ela tinha a trissomia do 13. Então, assim, foi uma fase bem complicada da minha vida, porque quando eu descobri que eu estava grávida e a doutora falou, ela me disse, me aconselhou a abortar, mas só que eu sou completamente contra. E o engraçado do professor é que eu passei cinco ou seis anos da minha vida sonhando. Eu carregava um bebê no colo e esse bebê caía. Eu não conseguia segurar nos braços, porque ele me pesava muito. Era muito pesado. E cada probleminha que a Carolina teve, eu sonhei, eu fui avisada, eu vi ela chegando um dia, passando por mim com vestidinho poderosa. Todos os probleminhas. Ela não tinha os olhos, ela só tinha a cavidade ocular. Ela tinha o nariz torcido, as narinas eram aqui e aqui, não era na lateral. Ela tinha seis dedos nos pés e nas mãos. Um probleminha no coração. Então, não tinha como ela sobreviver, sabe? Só que eu fiquei assim, até ela nascer, eu havia tido uma coragem, assim, fenomenal. Fora do normal. E eu enfrentei muitos problemas, porque a minha mãe entrou em depressão, ela entrou em depressão e a gente morava com ela, sabe? Foi bem complicado, porque eu não sabia o que esperar. Eu tinha 44 anos na época, mas a minha doutora me disse que não é em função da idade, sim, tem pessoas até mais jovens que têm esses filhos com esses problemas. e ela nasceu em agosto, sobreviveu 15 minutos e faleceu. E aí, depois, eu meio que deprimi, só chorava muito triste. E aí, em 2016, eu tive síndrome do coração. Segura um pouquinho, segura um pouquinho, segura um pouquinho. pelo visto, você está aí totalmente aberta, né, para essas questões da espiritualidade, né? Muito, sim. Isso. E... Sim. Reencarnação, para você, é tranquilo. Normal. 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 Então, quando eu disse agora há pouco, parabéns, parabéns pela sua coragem, né? Pela sua coragem, ter levado à frente a sua gestação com todos os riscos que a parte médica já tinha te orientado, tinha te esclarecido, né? Então, o parabéns é por você ter dado a esse espírito, né? Qual o nominho dela que você deu para ela? Carolina. Isso. Esse espírito que você carinhosamente chama, né, Carolina, nesta existência, ela teve aí a oportunidade de dar um passo dentro do seu ciclo evolutivo. Então, a Carolina, esse espírito que animou o corpinho da Carolina, necessitava passar por isso. Era uma necessidade do espírito. Era uma necessidade dele. E estava no seu livre-arbítrio de dar sequência ou não, de conduzir ou não. Por isso que é fantástico, né? Foi uma grande, uma grande... São lições difíceis, sabe? Não são lições fáceis, não. Foi uma lição difícil para a Carolina, né? Que faleceu após 15 dias, né? 16 dias do parto. 16 dias. Não, 15 minutos. Ela nasceu 15 minutos. Ah, 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. É. Então, foi o tempo, foi o tempo que esse espírito, né? Precisava para ele, para essa existência. Ele precisava passar por isso. Por quê? Porque esse espírito tem as suas cargas, né? Tem os seus compromissos, né? Isso. E lá atrás, lá atrás, lá atrás, que não convém agora a gente ficar cutucando, esse espírito causou algumas coisas lá que lei de causa e efeito. Sim. Lei de causa e efeito. Tudo bem para você? Lei de causa e efeito? Tudo bem. Sim, sim. Tranquilo. Então, é no linguajar popular. Plantou, vai ter que colher. Não tem jeito. Lógico. Não tem jeito. Lógico. Plantou, vai ter que colher. Então, esse espírito que animou a sua querida Carolina, lá atrás, não sei quando, fez algumas coisas e hoje, aí, que ano que foi? Foi em 2015 que ela nasceu. Então, precisou passar por isso e você corajosamente, através do seu livre-arbítrio, aceitou e levou a gestação até ela nascer, até onde foi possível. Então, sim. Por certo, essa energia da Carolina está nos envolvendo, e ela está seguindo o caminho dela, esse espírito está seguindo o caminho dele, o caminho dela. E você seguindo o seu. E você, por sua vez, precisava passar por isso também. Lógico. compromisso dos dois. É um compromisso dos dois. Ela com as suas necessidades e você com as suas. Aí eu coloco na cabeça, o que será que eu fiz, então, para merecer isso? Eu vou ficar pensando nisso ou eu vou pensar para frente em fazer o meu melhor hoje projetando o meu melhor amanhã? Ou eu vou ficar encasquetando com o meu passado as tamanhas melecas que eu já fiz? porque eu... Não, no caso... Porque eu brinco assim, eu brinco assim, porque eu brinco assim, euzinho aqui já devo ter feito com muita meleca lá atrás. Se a gente está no planeta Terra, certamente a gente precisa. Quem está aqui nesse mundo aqui é porque tem muito compromisso. Tem muita coisa para fazer que não fez lá atrás e agora tomou coragem de vir para fazer. Então, cada um com seus compromissos. Sim. Então, parabéns pela sua coragem. Parabéns pela decisão do seu livre-arbítrio, de conduzir a gestação, de não ter abortado. Porque se aborta, cria uma nova necessidade para você de uma lição que você não aprendeu e cria para o espírito da Carolina, mais uma necessidade, mais um... Poxa, de novo, não conseguir ultrapassar essa barreira. Quem sabe esse momento de ela vir e o... fisicamente o corpo dela não prosperar, isso lavou, né? limpou ela de muitas coisas lá atrás que ela, de repente, ela causou. Lei de causa e efeito. Ninguém escapa disso. Lógico. Lógico. Eu sou muito grata, eu agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de ter colaborado, sabe? de ter colaborado para solucionar, resolver essa questão de ter trazido ela ao mundo, apesar de ter acontecido o que aconteceu. Sou muito grata. Isso. Então, é uma coisa bem assim. Agora, a respeito da reflexologia, né? Eu ainda fico com a pulga atrás da orelha, sabe? Eu te procurei porque eu sei que você tem muitas especialidades, aí quem sabe você poderia me dar um norte. Cartas na manga, cartas na manga, né? Cartas na manga. Lógico. Isso. Então, a carta na manga que eu gosto muito de usar quando eu não não me sinto seguro em fazer a reflexologia, eu trabalho muito com os campos energéticos, eu trabalho com o REIC. Conhece o REIC? Conheço, já fiz. Já fez? No passado. Você recebeu o REIC ou você fez o curso? Eu recebi. Eu recebi. Recebi. Isso. Então, é uma carta na manga muito interessante de você ter também. e quando você recebeu, o que você sentiu, Marlin? Assim, eu fiz quatro vezes e é que assim, eu tenho uma mediunidade muito alta e todas as quatro vezes que eu fiz, eu recebia mensagem de um espírito que se suicidou para a mãe dele. E foi incrível. certamente eu recebia os benefícios, sim, mas todas as vezes eu recebia... Você me desculpa que me veio uma coisa à mente agora, né? E você vai falando, eu estou escrevendo aqui na minha agenda, né? Olha a agenda do dia de hoje, virou você. A agenda do dia 5 de maio virou você. depois eu vou ter que passar limpo e colocar numa ficha lá com os outros clientes. Ok. Isso. Você me desculpa o que eu anotei, tá? Não sei se eu não me controlei também na hora de anotar. Não tem problema. Você quer que eu fale que eu escrevi ou você quer que eu decifre? Fale. Pode falar. Falar o que eu escrevi ou o que eu decifre para ficar mais leve? Pode falar. Eu aguento. Você pode falar o que eu escrevi ou o que eu decifre? Fale. Me fale o que você escreveu. Eu escrevi mediunidade. Coloquei dois pontos e uma seta. Na frente dessa seta eu escrevi Vai Trabalhar. Sim. Sim. Há muito tempo me falam isso. Há muito tempo. Há muito tempo. Me fala um pouquinho disso, então. Bom, desde criança assim, eu tive muito teve uma fase que eu sonhava que morria uma pessoa e essa pessoa morria. Eu lembro que uma vez um vizinho meu se suicidou de madrugada e eu tive um sonho assim que ele veio desesperado me pedindo ajuda, sabe? e de manhã cedo a vizinha me ligou a Omar de Flandetal se suicidou. E eu não estava sabendo lidar com isso porque assim eu não tinha com quem conversar. A gente não tinha a informação que a gente tem hoje. Eu vivia com os meus pais e eu deveria ter o quê? Uns 20 e poucos anos na época. E era uma convivência bem complicada. O meu pai... Eu não recrimino o meu pai porque ele teve problemas com o pai dele que teve problemas com os pais dele. E vem lá de trás. Meu bisavô foi abandonado com 5 anos de idade. Meu biso foi... Meu avô foi abandonado com 5 anos de idade pela mãe. Então, assim, é uma coisa que vem do lado passado. Então, a gente tinha uma convivência bem complicada. Ele bebia. Era difícil. Então, eu não tinha... Aí, eu lembro que eu fui conversar com um padre, muito amigo meu, e ele me disse, Margui, esquece. Esquece. Deixa pra lá. Sabe? Sabe que os padres... Sim. Eles não te incentivam, não falam sobre isso, apesar deles saberem, né? E foram várias situações. Aí, um tempo ficou... Ficou, assim, estacionado. Segura um pouquinho. Marlene, por gentileza. Enquanto você foi falando, eu fui anotando, né? Eu vou anotando. A gente está com esse assunto bem aberto, né? Falando sobre espiritualidade. E você já ouviu falar sobre o planejamento reencarnatório? Já. Já? Já. Sabe o que é, né? Sim. Sim. Então, lá no... Eu imagino você lá no seu planejamento reencarnatório, né? Eu gosto de brincar um pouquinho pra trazer um pouco de diversão, né? Aí você, na hora de vir, você pegou a sua mochilinha, né? E como lá, quando a gente está no plano astral, lá, né? Na espiritualidade, né? Esqueci a palavra mais adequada. A gente se depara conosco mesmo, né? O espírito, né? Nossa, eu sou assim? Estou quase pronto pra voltar, ter uma nova experiência na matéria, na carne, né? Questão física. E como eu sei, lá em cima, né? Lá no plano astral, a casca que eu sou, e eu me deparo lá em cima com a grande verdade, o que que eu penso? Ah, eu vou resolver tudo. Nossa, me dá todos os meus desafios aí, porque eu vou querer, vou, nossa, nessa reencarnação, eu vou me virar nos 30, que eu vou resolver tudo. Não vou deixar nada pra trás. Aí os amigos espirituais... Eu posso me ver. Isso. Aí os amigos... Eu posso me ver assinando o contrato lá. Manda tudo de uma vez. Isso. Só que os amigos lá de cima, eles sabem, eles estão mais avançados que a gente, né? Eles falam, ó, menos. Controla aí. Não vou te mandar tudo, não. Não vou te mandar todos os seus compromissos que você já causou, porque se eu te mandar tudo pra você resolver nesta encarnação, né? Nesses X anos que você vai estar programado pra viver, porque você não vai dar conta. É muita coisa. Ah, não, mas pode mandar que eu vou dar conta. Não, mas... Não. Você vai lá com essas questões. Então, quando eu estava lá, né? Ou quando você, Marli, estava lá antes de pegar sua mochilinha e voltar, aí eles colocaram na sua mochila essas questões. Suas necessidades em função do seu passado e também a questão da sua mediunidade. Pelos compromissos seus, pelas suas necessidades. E aí, quando a gente chega por N questões, né? Familiar ou não aceitação, a gente acaba tamponando os nossos compromissos. Tampando. E tampar esses compromissos quer dizer também tamponar os nossos talentos. Sabe, teve um menino, tem uns dois mil anos atrás, mais ou menos, né? esse menino não contou uma história, né? Dos talentos, né? Esse menino é amigo meu, sabe? Esse menino é amigo meu. A gente se conversa todo dia. Tem gente que não gosta que eu chamo ele de menino, que eu chamo ele de brother, né? Mas ele é um parceirão meu. Parceiro seu também, se você quiser. E de quem tiver. Sim, é. Quem quiser também, né? Então, ele contou essa historinha, né? Dos talentos. Que é a parábola dos talentos, né? Ou os dons, os dons, a sua facilidade, né? Nossa, tem gente que tem muita facilidade para a música ou para desenvolver alguma coisa, porque são os dons. E você veio com esses dons, né? Seus compromissos, seus dons. E veio também esse adicional. de você ter a sua medianidade mais aflorada. Então, eu tenho medianidade? Tenho. Você tem? Só que a sua está mais aflorada que a minha. Todos temos, né? E a sua está mais aflorada. Por isso que você percebe, sente coisas que as pessoas chamam de diferentes, né? Coisa do fantástico, coisa do... Mas é tudo natural. Tudo natural. Porque neste mundo que a gente vive, não existe nada que não seja natural. Ou seja, na minha percepção, o sobrenatural não existe. Porque se acontece, é porque da natureza, de onde? Deste mundo que a gente vive. você, às vezes, ter um sonho, uma premonição, é natural. Por quê? Porque faz parte dessa natureza, desse orbe do nosso planeta, da nossa condição espiritual que a gente vive. Então, é natural. Só que aí vem os interesses, interesse daqui, interesse dali, que não venha ao caso a gente ficar cutucando essas questões, mas são interesses. Então, tem coisas que são ocultas, né? Pela educação que a pessoa recebeu outrora e, às vezes, pela não aceitação mesmo, né? Está tão aos olhos, estão aos olhos acontecendo. Não, mas não é possível. Não, não é possível. Eu tinha um... Tem um amigo meu que tem a esposa dele, né? Não vou falar o nome dele. E ele pensa do jeito que a gente pensa, frequenta a casa que a gente frequenta e também frequenta outros locais, né? E nesses outros locais, a esposa dele via no altar lá, anjos. Ela via. Ela via. Via, mas não aceitava. Não aceitava que isto é natural. Ou seja, na igreja está cheio de anjos, no centro espírita está cheio de protetores, de outras e outras e outras e outras religiões estão lá. Cada um com suas questões. Só que tem gente que vê, tem gente que sente, tem gente que vê além do hoje, no caso, você via, além do hoje, você estava um passo à frente, né? Então, é natural. Mas aquilo veio na sua mochila, com seus talentos. se por algum motivo foi tamponado, foi escondido de você e você não teve acesso à informação, creio que você não será cobrada disso. Mas, a partir do momento que eu tenho esclarecimento, tenho conhecimento, então, quer dizer que eu sei, não adianta falar que não é, porque acontece, eu sei, eu vejo, eu percebo, está aqui, então, eu sei, se eu sei, se eu tamponar, vou criar mais compromisso com isso. e aí surge o quê? Surgem as perturbações. Sim. Surge o desequilíbrio. Por quê? Pela falta do não querer. Porque não adianta não querer, está com você. Agora, se você trabalhar, estudar, usar para fazer coisas boas no auxílio de outros, isso é dado mais para você e você consegue viver bem, sem as perturbações. Às vezes, esses quadros de ansiedade, esses descontroles, esse monte de coisa, está enraizada, lembra do iceberg que a gente estuda? Podia fazer um iceberg, tal, 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 está tamponando, dentro dela existe a Marli querendo, se aflorar, sabe? Se lançar para o mundo, se lançar assim, deixar a coisa fluir. E a outra, a Marli, foi educada que isso é errado. E aí a Marli fica com medo. A Marli, hoje, você, às vezes, fica com medo de deixar isso aflorar. Ou por receio, por pseudo preconceito, o medo que a sociedade possa dizer. eu cresci assim, com muito sentimento de medo, de culpa, eu me lembro que quando eu era criança, as recordações que eu tenho é de estar escondida em algum canto chorando, eu vi a minha mãe triste, às vezes, aí eu me perguntava, será que, o que foi que eu fiz para ela estar assim, sabe? Eu me culpava, achando que a culpa era minha, me culpava de tudo até, sei lá, medo, muito medo. É, faz parte da criação, eu sei, mas hoje eu, digamos que eu superei muita coisa, muita coisa, mas ainda tenho os meus, meus medos, um pouco de culpa, estou trabalhando com isso, estou fazendo muito roponopono, me auto-perguno, doando pelas coisas que eu posso ter feito. Isso é importante. E eu vi, eu vi na reflexologia uma maneira de estar trabalhando esse meu lado espiritual, sabe? De estar ajudando as pessoas. Só que daí, como eu não estou legal, eu não estou, não estou fazendo, né? Porque como a minha energia não está 100%, eu não estou me doando, entendeu? Eu fiz só no meu filho e na sogra dele. Então, deixa eu falar uma coisa para você, como que eu vou falar isso? Falando. Me vem à mente um monte de coisa que é assim, eu estou de um lado te puxando, tá? Imagine uma corda, eu estou de um lado puxando. E a outra Marli, com as suas companhias, está puxando você para o outro lado. e eu vou puxar você carinhosamente para o meu lado. Respeitar o outro lado que te puxa e que te fica, te anota aí, auto-sabotagem, achei a palavra. Auto-sabotagem. 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 Você dá muito valor para os seus preconceitos. Bem assim mesmo, no jeito correto da palavra, da forma pejorativa. Ah, se você é preconceituoso. Sim, eu sou preconceituoso, porque eu tenho preconceito sobre alguma coisa e não da forma pejorativa. Então, na mente, vai criando conceitos antes daquilo que é e aí eu me barro, não vou, não faço. E aí, alimento aquilo que está lá dentro, que está louco para ser aflorado. O talento que está louco para aflorar, mas ele não vai aflorar sozinho. Esse seu talento todo que você tem, para N coisas, ele não vai aflorar se você não permitir. Só que ele vai empurrando. Ele vai empurrando. Ou faz, ou a gente vai empurrando. Pela lei de amor, porque você precisa trabalhar isso em você. Precisa desenvolver isso para ser uma ferramenta útil para você e para a outra, principalmente para o outro também. Lembrando que para ajudar, a gente precisa estar bem. Sim. Então, nessa de a gente estar bem para ajudar, ah, então, se eu não estou bem, eu não vou ajudar ninguém. Já te pegou na auto-sabotagem. Então, o que eu digo para você é assim, Marlene. vai para o fronte. Se apegue naquilo que você acredita, no seu conhecimento, que você me demonstra saber muito disso que eu estou te falando. se prepara, se prepara. Hã? Até a dos lida já foi. Isso. Está vendo? Então, você precisa ir para o fronte. É uma necessidade espiritual sua para vir para o fronte. E quando você está frente a frente com o seu cliente, no pezinho dele ou dela, fazendo trabalho, lembra que é uma questão de toque. E no toque, no pé do seu cliente, no pé da sua cliente, você está transferindo também energia. Lembra que a gente falou do reiki? Se você fez o reiki, você só recebeu. Se você, por exemplo, faz o curso de reiki durante a sessão, durante a sessão, ao mesmo tempo que você está massageando o pé, você está transferindo energia reiki para o seu cliente. Ou seja, você vai ficar ali praticamente 40 minutos em conexão. Conexão com o seu cliente. Conexão verdadeira ali. Não é só uma massagem, estou fazendo, você me paga, semana que vem e você volta. Não, não é isso. É mais do que isso. É legal trabalhar e receber? É legal que trabalhe, a gente precisa receber, precisa ter as nossas coisas para se manter na matéria, porque a matéria vive em função de dinheiro também. Mas quando você faz, se entrega, aí é correr para o abraço, no popular. aí não tem o que te segura. Aham. Está bem? Sim, sim. Está bem, posso fazer. Posso fazer. Isso. Então, a minha sugestão para você é que você comece a atender. Tá? Você já terminou o curso? Não? Como que está? Não, eu estou em 46%. Não me engano. É que assim, como tem entrado muito pedido urgente, está começando o frio agora, e aí eu estou... Às vezes, quando eu me lembro, eu coloco lá para rodar, mesmo trabalhando, aí eu fico ouvindo como estava hoje de manhã, né? Isso. As coisas vêm na hora que tem que vir. Por isso que eu te disse que eu estava ouvindo lá o curso e que você falava que atende online. Aí resolvi descrever. Isso, legal. Essa é uma oportunidade para você também, assim que você... Assim que você terminar, criar mais habilidades, você pode fazer também uma terapia online, né? Com todo o conhecimento que você tem e orientando uma possível cliente. Tá bom? Certo. Tá bem. Eu agradeço muito, professor, pela atenção. Me ajuda muito. Então, você acha que eu trabalhando esse meu lado, esses problemas, somem? Você sabe... Eu vou... Me veio agora aqui uma... Eu gosto de fazer essa questão da faxina. Sabe a faxina que eu sempre falo? Eu vejo que... Eu percebo, não vejo, eu percebo que tem algo travando, tá entupido pro aflorar seu. A partir do momento que você tira aquilo que tá bloqueando a passagem, a passagem toda tá livre. Só que colocaram... Sim. Colocaram, né? Ou você se permitiu através de toda sugestão que você já recebeu ao longo da sua vida, você aceitou a sugestão de que isso não pode. Amarli, para de pensar nisso, que isso tá errado. Isso não é certo. Então, você aceitou essa sugestão. E pra se proteger do medo, de não querer fazer coisa e tal, aí você vai se autobloqueando, se autossabotando, autossabotando, escondendo o seu talento. Lembra o menino? A história do menino que ele contou? Teve aqueles que plantaram, colheram, multiplicaram os talentos. Teve aqueles que plantou mais ou menos, poliou metade, e teve aquele que ficou com medo. Medo, medo, medo. esconder o talento dele. Quando chegou lá o senhor, falou, senhor, fiquei com medo de perder, tá, 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 toque de novo aquilo que o senhor me deu. Certo. Vai ser isso que você vai entregar quando voltar lá pra casa espiritual? Não. Não. Quero não. Isso. E a gente vai voltar pra lá, não vai? Vai, lógico. Isso, todos vamos. e quando chegar lá vão perguntar, e aí, Marli, o que você fez lá de bom? Vai ser um papo reto. Olho no olho. Depois ia acolher, tal, chegou, acomodou, o seu lugar é esse, tal, e aí? Como que foi lá embaixo? Como que você fez? Os talentos que você levou, lembra, no planejamento reencarnatório, que você pegou um monte de compromisso? Você chegou lá, ficou resumitando? Chegou lá, ficou se lamentando, mas você pediu tudo isso? Lembra que a gente falou pra não levar muita coisa? Você quis levar e a gente segurou? Então, do pouco que você levou, você ficou reclamando? É, isso aí. Ou algumas coisas que você colocou na mochila, você nem usou? Sabe quando a gente vai viajar pra algum lugar, vai pra praia, sei lá, pra onde vai? Você coloca o guarda-roupa inteiro na mochila, na bolsa. Chega lá, você usa um short e uma blusa. Pra que que levou tudo? Né? Então, se levou, tem que usar, né? Levou, você trouxe pra essa vida, pra essa existência. A questão da mediunidade, que você assumiu como compromisso, vai chegar lá, vai devolver, ó, tá aqui a mediunidade, mas você não desenvolveu nada? Ah, não sei, me disseram que era proibido, era isso, era aquilo, eu fiquei com medo, tal, mas não teve lá um maluco, um do Roberto, que esclareceu mais uma vez? Teve, tal, mas eu fiquei com medo mesmo assim, não sei o que tem, tudo bem, livre e arbítrio. Mas se desenvolver... É um clique. É um clique. Me deu um clique aqui agora. É, 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 eu, eu tenho muito amor dentro de mim, eu tenho muita boa energia pra ser doado, e não, primeiro, não me, não me foi permitido fazer isso, porque o meu ex-marido me rodava muito, tanto é que eu me separei, porque eu não aguentei mais tanta roda, e agora eu tô aqui presa sozinha, então eu preciso tá doando isso. Foi isso que eu, foi isso que me veio agora. Eu preciso doar, doar esse amor, doar essa energia, essa cura. Isso. Isso. Então, isso também me chamou, quando a gente começou a conversar, me chamou a atenção, né? A pessoa quando mora sozinha, isso me chama muito a atenção. Sim. Então, mas somos só dois anos, dois anos que eu tô morando, eu nunca morei sozinha. Dois anos que eu tô morando sozinha. Então, você como terapeuta também, quando você começar a atender, se atente nessas questões também, do seu cliente tá morando sozinho, tá? Que tem algum motivo, qual o motivo disso tudo, né? Enfim. Sim. É um novelo, pra gente se embramar, tudo no seu tempo. É isso aí. Também te agradeço muito, me ajudou bastante. Eu acho que eram coisas que eu sabia, mas não tava querendo tudo ver. Ó, eu vou fazer um negócio aqui pra você, quer ver? ó, não sei se você... Você tem filho, né? Você tem filho? Um, dois? Tenho. Dois? Tenho um filho de 27 anos. Isso. O e a Carolina. Ah, tá. O Nicolas e a Carolina. Isso, um beijo pra Carolina e pro Nicolas. Você lembra quando o Nicolas era pequeno? Aham. Lembro. Você lembra de ter chamado a atenção dele alguma vez, quando ele era pequeno? Sim, muito. Lembra? Você lembra que eu acho, não sei, eu acho que seja, não sei, não é todo mundo, mas a maioria das pessoas, dá um tapinha no moleque, na menina, quando é pequeno. Antes de fazer esse tapa, você fez, eu tenho certeza que você fez isso nele, ó. Menino, para com isso, menino, você não fez isso com ele? Isso. 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 Então, é essa a lição do dia, ó. é um chacoalhão. É um chacoalhão. É. Isso. Então, o mundo ensina a gente de várias formas. De uma forma mais leve. Eu acho que você falou com o Nicolas de uma forma mais amorosa, mais carinhosa. Nicolas, não faz isso, Nicolas. Aí o Nicolas fala, Nicolas, não faz isso, Nicolas. Aí você chegou, Nicolas, não faz isso, Nicolas. Aí chegou uma hora que você falou, Nicolas, Toma, moleque, para com isso. Aí o Nicolas parou. Né? Ou seja, é assim. Então, as lições da vida, elas vêm de pouquinho. Aprendeu com carinho, com uma palavra, legal, segue em frente. Não aprendeu, não vai para frente, vai ter que aprender. Vai ter que aprender com uma lição, mas diferente. Às vezes precisa de um chacoalhão, às vezes precisa de um tapa. Às vezes precisa de uma doença, de uma necessidade maior. Então, são as lições da vida, cada um com as suas lições. Ah, então tem que aprender para seguir em frente? Precisa aprender para seguir em frente. Não vai seguir em frente se não aprender. não vai seguir na frente se não aprender. Então, é, isso aí. Coloca em prática, coloca o seu amor na frente de tudo, bate um papo com aquele camarada nosso, né? Abre o seu coração. Fala, ó, tô aqui, tô aqui a serviço. Entendi qual é a minha, qual é o meu trabalho, qual é a minha missão. ou se eu não entendi, ou ainda não entendi direito, mas eu tô aqui, pronta para o serviço. Se coloque assim, abra o seu peito, abra o seu coração. Tô aqui pronta para o serviço. Ah, que legal, que bacana. Aí vão começar a te mandar serviço. De pouquinho, de pouquinho, você vai fazer o serviço. Aprendeu? Vou te dar um serviço mais elaborado. Aprendeu um mais elaborado? Vou te dar um serviço mais elaborado ainda. Ou seja, um serviço cada vez mais difícil. Uma empresa, quando a pessoa não sabe fazer nada na empresa, ela entra aprendendo a fazer coisas simples. Ah, eu quero fazer o que o gerente faz. O que o gerente faz é mais complexo. Ou seja, é mais difícil. Ou seja, cada vez vai ficando mais difícil. Não é que vai ficando mais difícil, vai ficando mais instigador, vai me forçando mais, crescer mais. Só que o que o gerente ganha é diferente daquilo que quem ganha que faz uma coisa mais simples. Faz parte da natureza. Ah, eu quero fazer algo mais complexo. Ah, vou receber algo mais interessante também. Entendeu? Sim. Então, se prepara para o front. E, como eu anotei aqui, você me desculpa, dona, quando a gente falou de mediunidade, vai trabalhar. sim. Faz muito tempo que eu ouço isso. E aí eu dizia, bom, no momento certo, vai aparecer a coisa certa, alguém vai me mostrar, sabe? mas é uma que o meu ex-marido me travava, ele não queria, ele era muito obsessivo, esse momento, ele não queria de jeito nenhum que eu desenvolvesse isso. e aí eu juntei essa história com a minha, digamos, me acomodei, eu me acomodei. Entendeu? É. Fantástico. Mas eu acredito que o teu curso caiu assim do céu para mim. Um monte legal que eu posso dizer para você assim também, é não se culpar. não se culpar. Sim. O importante é, eu estou... nós todos assumirmos a nossa responsabilidade. Não se culpar. É diferente eu assumir a minha responsabilidade do que eu me culpar. porque se eu começo a me culpar, eu entro num parafuso e eu não me ajudo e não consigo ajudar ninguém. Mas quando eu assumo... Sim. Você quer ver uma coisa? Há dois anos atrás eu cuidei da minha mãe, tá? Eu sou filha única e eu morava com ela, eu cuidei, vou falar rapidinho para não te tomar mais tempo. Então, ela tinha problemas cardíacos e um monte de coisa, eu cuidei dela, mas ela tinha demência e a relação era bem complicada também. E assim, aí ela faleceu e de certa forma eu acho que eu me auto-culpei porque assim, foi preciso ela partir desse plano para mim poder conviver, ter a chance de conviver com o Stefano. Entendeu? E aí eu percebi que eu estava tendo os mesmos sintomas que a minha mãe, minha mãe tinha hipotireoidismo, eu estava tomando os mesmos remédios, tanto cardíacos quanto para tireoide. E aí eu me dei conta que era uma autopunição minha, porque de certa forma eu estava me auto-culpando, era uma culpa, é assim, inconsciente. Aí eu comecei a fazer autoconstelação, tendo a auto-aceitação, me auto-perdoando, que eu aceito que tenha sido assim, que não tenha problema nenhum, sabe? Eu estou trabalhando muito esse meu lado. São coisas que as pessoas não se dão conta, elas não percebem, mas que afetam muito a vida da pessoa. Ah, e você já está atendendo? Ou você vai atender só lá na Itália? Não, eu já prometi umas cortesias com os amigos, com o meu chefe. Então fala assim. Eu atendi o meu filho. Marli, agora é a hora de você se vender. Fala para o mundo, tá? O pessoal do YouTube vai te assistir, Instagram depois também. Então fala quem é você, onde você mora, seu contato, enfim, fique à vontade. Eu moro em Barão, no Rio Grande do Sul, é uma cidadezinha pequena, e o meu contato seria o meu telefone? Fique à vontade. É 054-999-67-2130. Legal. Tem o WhatsApp? Isso, tem. Nesse número tem o WhatsApp. E você atende home care ou você já tem o espaço? Eu teria, teria o espaço. Minha casa é imensa, grande, sabe? Mas faço home care sem problema algum. Inclusive, nesse meu amigo que eu ofereci para ele, eu vou na casa dele, no apartamento dele. Ele mora, ele e a filha, aí eu vou lá. Que legal. E você tem alguma experiência já, que você já atendeu alguém, que deu resultado legal? Como que é? Atendi meu filho num domingo. Eu fui mostrar na casa dele, ele mora com o sogro e a sogra. E daí eles me chamaram para almoçar lá. E aí eu fiz. Ele dormiu durante a sessão. Eu disse, pô, mãe, isso é bom. E a sogra dele também. A sogra dele também adorou. Ela tem, assim, ela tinha problema que quando ela deita para dormir, repuxa o nervo das pernas, das canelas, esquenta muito. E sabe que às vezes eu também tinha isso. É. E esquenta muito. Não é uma câimbra, é uma coisa parecida, sabe? E eu fiz nela e ela disse que ela dormiu muito bem naquela noite. São reflexos involuntários, né? Vocês dão uns repuxões involuntários. Isso, isso. Não consegue ficar com as pernas paradas. Então, Rio Grande do Sul também... Foi a minha primeira, né? Foi a minha primeira. Eu fiz primeiro no pé esquerdo, depois no direito. Normal. Depois eu me atenei. Opa, parte... Isso. Só aprende, sabe quem aprende? Só quem aprende e quem vai para o campo de batalha. Então, que legal. Então, é isso. É no campo de batalha que se aprende, né? Só aprende quem realmente vai para o campo de batalha. E certamente a próxima sessão vai ser melhor, a da frente vai ser melhor. Então, a terapia melhor que você vai fazer é a próxima. Tá bem? Sempre a próxima é a melhor que foi a anterior. E assim, cada vez melhor, cada vez mais, captando clientes. Me recorda qual é a cidade, Marlin? É Barão. Barão. Fica do lado de Carmo Barbosa, a cidade da Tramontina, sabe? Os galheres. Legal. Da CBF, do grupo de futsal, sabe? Bacana. Várias coisas. Então, legal. Em Barão, Rio Grande do Sul, temos lá a nossa representante, a Marli Lázari. Então, é só entrar em contato. A gente está aqui na descrição do vídeo, né? Tem o contato da Marli, tem o WhatsApp dela. É só você entrar em contato no WhatsApp da Marli para que ela possa te dar um atendimento tipo do Roberto, né? Que ela está aprendendo comigo. Então, ela vai te atender com carinho, habilidade, enfim, está no processo todo aí. Tá bom? E em breve, o pessoal lá da Itália, né? Porque o vídeo também tem pessoas da Itália que acabam assistindo a gente, né? O pessoal da Europa tem vários europeus assistindo a gente. Então, na Itália, guarde que em breve a Marli vai estar atendendo na Itália, né? Porque ela tem o seu projeto de ir para lá. Isso. E é uma coisa nova por lá, porque eles não têm muitas essas terapias holísticas. Ah, não é muito conhecido. Legal, que legal. Vai ser sucesso total. Vai ser sucesso total. Um abraço, um beijo carinhoso para você e a gente se vê em uma oportunidade. Gratidão. Tá bom? Gratidão, professor. Muito obrigada. Legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.